Oi gente! Olha quem apareceu com a câmera e tudo no estúdio novo, porém ignorem a parte de trás porque tá tudo desarrumado ainda. Tá bagunça, mas daí eu pensei, se eu for esperar até ficar pronto e arrumado 100%, talvez eu nunca grave nenhum vídeo, nunca mais. Então vai ser assim mesmo. E aí hoje eu estou de volta então para fazer a maquiagem usando os produtos que eu levei na minha mala de viagem imaginária enquanto eu me mudava. São na verdade mais ou menos os produtos que eu tô usando há algum tempo. Ando um pouco monotemática e eu tô extremamente empolgada com a minha reorganização dos meus produtos pra voltar a, enfim, variar um pouco, mas eu tô amando esses aqui. Então todos os que eu usar são realmente coisas que eu tô gostando muito no momento. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando do skincare. Maquiagem hoje e aí o próximo, ou um dos próximos, fica de skincare. Então começando com CC Cream da It Cosmetics. O CC Cream da It realmente conquistou meu coração. E aí eu faço um truque que eu não vou fazer hoje porque já fazem algumas horas que eu fiz minha rotina matinal porque afinal são nove da noite. Um truque que eu acho pra passar o CC Cream que é muito bom. Isso eu acho que é uma coisa que vale pra qualquer produto, inclusive eu li em algum site essa dica e eu achei muito boa, um site aqui da gringa, era com um maquiador. Ah, já sei. O maquiador, o Sir John, que é o maquiador da Beyoncé. E aí era uma entrevista com ele e ele falou que ele fazia esse truque que é pra base ou CC Cream ou BB Cream ficarem bem naturais, ele aplica assim que ele aplicou o hidratante. Eu, por exemplo, esse CC Cream da It tem protetor 50. Então eu tenho usado só ele como protetor nesses últimos tempos até porque tá inverno aqui em Londres, então não é exatamente um problema. Então eu acho que fazer isso com protetor talvez não funcione tão bem. Mas se você for fazer maquiagem à noite, por exemplo, você passou seu hidratante ali, seu ácido hialurônico, né, o seu produto que você usa como primer ou até o próprio primer e aí enquanto ele ainda tá ali meio sendo absorvido, você já vem com a sua base. Fica ótimo o acabamento do produto. É uma coisa que eu tô gostando de fazer. Isso só, no caso, funciona porque eu tô usando o It Cosmetics de protetor. Então eu passo o mineral ou o Clinique, o jelly, que são os dois hidratantes que eu tô usando agora. Eu uso também o Bi-Hydra da Drunk Elephant. Depende um pouco de como tá a minha pele no dia. Às vezes eu uso combinados, né, um mix de tipo dois desses três. E aí eu passo o CC Cream. Bom, eu já fui falando, mas eu fui passando o corretivo. Esse corretivo do Armani, que é o maestro, não, é Power Fabric. Eu tô gostando muito dele porque ele é muito, muito levinho, mas ele corrige. Outro que eu também tô gostando muito e usando alternadamente é o Studio Fix 24 Horas da MAC. Mas hoje eu passei o Armani pra mostrar. Porém, esse aqui também é uma de Camara. Ele também é muito bom. Ele cobre bem e ele é cremosinho. Então é ótimo pra usar nas olheiras. E ele tem essa longa duração. Então ele não é tão pesado, mas ele tem longa duração, o que é ótimo. Eu também gosto, né, de usar a Laura. Temos uma nova Laura aqui. Que o meu tava acabandíssimo. Então eu uso a Laura aqui pra correção pontual. Que eu gosto de fazer com um pincel bem fininho. Esse, por acaso, é o pincel do próprio Secret Camouflage, que é esse corretivo. Mas pode ser um pincel de delineador, um pincel de lábio. Um pincel bem fininho. O menor pincel que você tiver, funciona pra isso. Bom, então aí eu faço ali aquela correção básica que for necessária. E aí o Studio Fix da MAC, só pra fixar o corretivo. Aí, tô usando essa dupla dinâmica aqui, Milk, de bastões. Iluminador em stick, blush em stick. Então, o que eu faço? Isso é um outro truque que eu aprendi uma vez, que eu acho que é muito bom. Aquelas coisas pequenas que fazem diferença, que é o que eu sempre procuro trazer aqui pra vocês. Porque, sei lá, né, gente? Eu acho que todo dia a gente pode aprender uma coisa nova. Não existe saber tudo da maquiagem já. Esse truque eu amei, que é passar o iluminador antes do blush. Porque acaba que você consegue um resultado mais natural. Porque o blush, depois, ele mescla com o iluminador. E esse iluminador da Milk, ele é muito bom. Bom, então o blush eu aplico com o pincel, que vocês sabem que é o que eu amo, da The Beauty Box. E aí, ó, como os dois são cremosos, eles se encontram em um momento aqui. E o resultado é uma pele muito natural. Que é um tipo de glow que não parece glow de iluminador. Parece só um glow que vem de dentro, assim. Um glow, tipo, minha pele é mara. Que, especialmente, quando a nossa pele não tá tão mara, é quando a gente mais quer esse efeito. Um iluminador cremoso dá mais essa leitura do que o iluminador em pó. E um produto que não tenha tanta partícula de brilho. E daí você espalha bem e ele dá essa coisa só. E aí o blush cremoso, usado com iluminador cremoso, vai te dar esse efeito. Lembrando que, se você tem pele oleosa, não tem problema. Você pode usar os produtos cremosos, mesmo assim, e controlar o brilho mais na zona T, ao lado do nariz e queixo. E deixar essa região aqui. A pele oleosa, no fim, ela é uma pele que tem mais viço. Naturalmente, isso é maravilhoso. Então, você pode se beneficiar desse viço natural da sua pele. Próxima coisa que eu tenho feito muito é usado o Gimme Brow, da Benefit, nas sobrancelhas. Eu tenho fases de sobrancelhas que eu vou mais pra lápis e fases que eu vou mais pra esse rimeuzinho. Outro que é bom também, que eu já recuperei aqui na minha mudança, é o da quem disse Berenice. Então, vocês vão ver o que vai começar a aparecer aqui. Mas o que tava comigo nesses tempos era o Gimme Brow. E aí, por quê? Porque nesses tempos eu fui muito preguiçosa, confesso. Ai não, cadê os cotonetes? É isso, nessas épocas que a gente tá fazendo coisas tipo mudança no meio do Fashion Week, coisas desse tipo emocionantes, dá preguiça. E parece que a gente tá num modo de segurança do make. Que assim, faz o que você sabe que funciona quando você não precisa nem pensar. Então, fica menos criativo. Porém, você não deixa de estar apresentável. Então, esse rimeuzinho é mais fácil do que o lápis. Porque é um passo só, pá pá pá, ele já penteia, já dá uma preenchida, já dá uma pintadinha e... Já seguindo para os olhos, esse é o lápis marrom da Charlotte Tilbury. Como vocês podem ver, foi bastante utilizado. Ele está pela hora da morte. Mas foi ele que viajou comigo aí esses tempos, enfim, viagens de verdade, viagens imaginárias, pra fazer o quê? O tracinho. Então, o tracinho, vocês já viram em vídeo como eu faço, tem vídeo do tracinho. Como é prático fazer isso com o lápis marrom? Porque se ficar ruim, muito fácil de esfumar. Esfuma um pouquinho. Porque o ponto desse tracinho é ele ser um esfumadinho mesmo, só que é um esfumadinho tracinho. Então, você vai esfumar de qualquer jeito, então ele fica bom. Mas aí, nessas de maquiagem preguiçosa e tal, eu tenho pulado o delineador líquido no dia a dia, que normalmente eu uso por cima do lápis, né? Se vocês forem lá conferir no vídeo do tracinho, vocês vão ver. Então, é isso. Essa é a versão mega preguiçosa do tracinho. Mas o que importa é que ela já dá um mega efeito. Mesmo que você esteja com pressa, dá pra fazer. Eu tô gostando muito da Sofia, da Nars, que é essa aqui, dessa paleta. Eu andei muito com essa paleta, que se chama Skin Deep. Ela tem várias sombras, mas todas elas existem também individuais. E aí, dias que eu tô um pouco mais empolgada, eu passo alguma outra, mas no geral eu tenho só usado a Sofia mesmo, que existe individualmente, mas é que eu achei que pra fazer a mala da minha viagem imaginária, era mil vezes mais garantido e bom negócio eu ter uma paleta. Porque a graça da paleta é que ela te salva em qualquer circunstância. Porque daí, sei lá, se eu precisasse fazer maquiagem à noite, etc, eu tinha várias opções. O quentinho do olho também temos vídeo, que é aquele efeito que parece que não tem sombra, mas dá uma definida no olho, um realce, aumenta o olho, ajuda também a disfarçar cara de cansaço, cara de sono. Então é um truque maravilhoso. Aí tem uma terceira etapa do olho, que é esse, é o Define, como chama? Multi, é Multitasker, da RMS, que é a marca do Living Illuminizer, que é um dos iluminadores favoritíssimos da minha vida, que eu inclusive usei no meu casamento. Inclusive eu prometo que esse vídeo que eu já prometi há um pouco de tempo atrás, que eu ia fazer de novo, que tá na minha lista há muitos, muitos meses, essa ideia de fazer um vídeo reeditado de como seria a minha maquiagem se eu casasse hoje. Alguma hora ele vai sair. É ótimo quando eu dou esses recados, né? Tipo, sabe aquilo lá que eu tô há um ano prometendo? Então, alguma hora vai sair. Living Illuminizer Multitasker, ela lançou basicamente uma versão em lápis pontudinho, que é muito bom pra fazer o detalhe do cantinho interno. E ele é uma cor que parece que, assim, não faz muita coisa, mas dá um super toque bonitinho. A praticidade desse tamanho é que eu posso, tipo, tu-tu-tu. Se não, o que eu faço, se eu não tiver com ele, o iluminador que eu tiver usado, eu pego com o meu dedo mindinho e faço assim. Tanta, dá na mesma. Mas eu quis trazer exatamente todos os produtos que tenho usado. Bom, Curvex, né? Sempre porque meus cílios não curvam. Por livre e espontânea vontade, apenas com a ajuda do rímel. Eu continuo na vibe dos cílios leves. Então, o rímel da Glossier, o Lash Slick, tem sido o meu hiper favorito. Também tem a vantagem que ele é do tipo rímel filme, tubo, tal, essas coisas longa duração. Que é aquele que sai em pedacinho, ou seja, ele não escorre. Ótimo pra passar também nos cílios de baixo, que é uma coisa que eu tenho feito sempre. Praticamente o mesmo peso nos cílios de cima e de baixo. Que eu acho que é uma coisa que abre o olhar também. E ele define, sabe? Deixa bem separadinho. Que é uma coisa que eu tô gostando. E não tanto aquele volumão, cilhão, sabe? Aquele cílio pesado. É o que eu tô gostando no momento. Agora, quem gosta demais, eu recomendo usar um rímel volumão. Mas nos cílios de baixo, se você quiser fazer, é sempre bom optar por um rímel desse tipo da tecnologia tubo. Tem um post que a gente vai linkar aqui embaixo, lá no dia de bote, com várias opções desse tipo de rímel. Vários fáceis de achar na farmácia, porque realmente ele não borra. Então você pode usar embaixo o dia inteiro, que ele não vai dar aquele borrão, sabe? Aquele borrão que é o ó. Então fica assim, cílio meio de boneca, assim. E aí na boca eu tenho feito o seguinte, o meu lapisinho 417 da Kiko, que eu olho de paixão. Porque ele é uma cor que realmente eu gosto muito, que é um rosinha um pouquinho mais apagado que a minha boca. Eu pinto a boca inteira, tiro o excesso, fica assim. Então eu defino um pouco o contorno, passo em tudo, tiro o excesso, barra, espalho com o dedo. E aí eu passo algum lip balm ou o lip maximizer da Dior, que eu também tô amando. Mas no caso aqui não tem nenhum, porque eles devem estar todos na minha bolsa. Mas vários dias eu tenho saído assim, sabe? Na pressa, só faz isso e daí no carro eu passo alguma coisa. Porque a minha boca é muito seca, eu preciso hidratar ela de qualquer jeito. Então dá um fundinho o lápis e aí eu passo um gloss ou um balm. Facinho, pra fazer essa boca facinha, que é a que eu estou amando. Inclusive também teve vídeo de produtos que eu tô amando pra fazer essa boca facinha recentemente. E eu acho que é isso. E aí no cabelo, né? Alguma tiara ou laço ou acessório. Tem sido difícil pra mim algum dia sair sem nada, sem pelo menos um acessório na cabeça. Também temos vídeo de acessórios de cabeça aqui no canal. Quer dizer, eu sumi, porém tem bastante coisa rolando. E eu vou chamar vocês de novo pra irem lá dar um giro pelo dia de Botê e pelo Além da Botê, porque temos muitos conteúdos. Gente, tem poxa saindo que tá assim na fila, no rascunho, há um ano, um ano e meio. Então eu estou realmente muito empolgada com essa realidade. Então eu queria muito que vocês dessem lá uma olhada. E é isso. A gente se vê na próxima semana, no próximo dia de vídeo. Espero que sim. Espero que o meu fundo esteja mais arrumado, com os armários certos que vão ficar aqui e aqui, que ainda não são esses. Mas é isso. Tchau, gente!